Tudo bem, Gustavo? Só para te mostrar então os modelos que ele desenvolveu, né? Está aqui a micro, tá? Micro, opção, tá? Então tem várias aqui, colmeia que você viu pessoalmente, a outra menor, as outras linhas. Aqui tem uma série de cápsulas, né? Que já foram criadas, já foram estruturadas, tá? E como a gente te falou por telefone, que o problema só é encapsular de forma industrial. Aqui tem uma que foi rejeitada, para você ter ideia, vou deixar bem fácil de você ver que os fios estão vinculados diretamente a ela. Eu vou tirar o notebook daqui, ver que não tem nada vinculado ao aparelho, tá? Aí. Tá bom, tá vendo aqui, ó, quanto que ela está gerando. Essa aqui foi uma célula que foi rejeitada, tá? Ela foi artesanalmente, depois utilizado um parafuso, os parafusos para poder não deixar entrar oxigênio nela, né? Basicamente é isso, ó, como é que foi feito, tá? Foi feito bem de forma artesanal, de forma grosseira ela estava gerando esse tanto de energia que você viu aí. Ó, vai ligar de novo. Aí, ó, tá? Nós estamos dentro de uma sala aqui, é iluminação, iluminação normal, tá? Dentro de uma área... Então, eu vou tirar o meu nome, ó, tá?